James Beb Essa miura especial Cosme sinta especial Ela é fora do amor Na maneira de ser, na maneira de amar Ela é especial, faz-me sentir especial Ela é fora, é tudo mal para mim Cruzei o mar para encontrar Do outro lado alguém que fosse igual a ti Nem mesmo o mar pode negar Que a time nos encanta os dois que há em ti Nada, não é mesmo nada Que ela se compara, ela é joia rara Ela é meiga, pura e verdadeira Minha alma gêmea, para mim Essa miura especial, faz-me sentir especial Ela é fora, é tudo mal Na maneira de ser, na maneira de amar Ela é especial, faz-me sentir especial Ela é fora, é tudo mal para mim Linda, perfeita Com ela tenho meus motivos pra sorrir Única, coração enorme Ela é a coisa mais linda que eu já vi Nada, não é mesmo nada Que ela se compara, ela é joia rara Ela é meiga, pura e verdadeira Minha alma gêmea, para mim Essa miura especial, faz-me sentir especial Ela é fora, é tudo mal Na maneira de ser, na maneira de amar Ela é especial, faz-me sentir especial Ela é fora, é tudo mal para mim Essa miura especial, faz-me sentir especial Ela é fora, é tudo mal para mim Ela é fora, é tudo mal para mim Ela é especial Essa miura especial Baby É tudo normal Para mim